Olá, família, né? Que coisa boa, muitos encontros amorosos, muita felicidade, muita alegria, mas sempre com fraternizações lindas, um querendo ajudar o outro, um querendo apoiar o outro. Família é assim, né? Será que é assim mesmo? Vamos falar um pouco sobre isso? Meu nome é Edson Rampazzo. Vou levantar a seguinte questão. Então, alguns familiares são inimigos de outras vidas? Hum, pergunta boa, né? Vamos buscar na literatura espírita alguns exemplos sobre família. Como que as famílias começam? Como que há o planejamento familiar antes da reencarnação, tanto do pai, da mãe, quanto também dos filhos? Porque não é assim que acontece. Não é assim, duas pessoas por acaso se encontram, se amam, se casam. E tem seus filhos, e os filhos, qualquer um que nasce ali ao acaso, sem nenhum planejamento. Não, a coisa é muito planejada lá no plano espiritual, para que as pessoas possam estar dentro do mesmo ambiente, por motivos diversos, porém muito importantes. Vamos buscar na obra do Chico Xavier, através da psicografia do André Luiz, no livro Missionários da Luz, tem um processo bem interessante da reencarnação de inimigos, de um inimigo, que no caso é o Sergismundo, ou seja, vamos pegar o item deste livro, que fala sobre a reencarnação de Sergismundo. Hoje, na vida atual, encontram-se casados Adelino e Raquel. Eles já têm um filho. Quem foram ambos em vida passada? O Adelino tinha como irmão o Sergismundo, também já era casado com a Raquel. O Sergismundo, por motivos diversos, assassinou o Adelino. E desse assassinato, ele desviou a Raquel para situações muito degradantes. Após a morte do Sergismundo, o Adelino o reencontrou, houve uma perseguição de muito ódio, muita raiva, que durou muito tempo essa perseguição. Até que Adelino reencarnou, Raquel também, os dois novamente se encontraram, se casaram, já tiveram um filho, e o segundo filho do casal ia ser o Sergismundo. Porém, o Adelino ainda tinha lembranças no seu ser de tudo o que o Sergismundo fez para ele, do assassinato que ele cometeu na vida passada. Estava muito difícil do Adelino aceitar o Sergismundo como filho. Porém, o plano espiritual atuou e conseguiu convencer o Sergismundo a aceitar, perdão, conseguiu convencer o Adelino a aceitar o Sergismundo como filho. Só a partir desse momento é que foi possível a fecundação. Ou seja, o Sergismundo ia nascer no lar, onde ele assassinou o pai em vidas passadas, através do amor de pai, do amor de mãe, que também foi vítima do Sergismundo em outra encarnação. A intenção é que haja ali uma harmonia, com a ajuda também do irmão que ele já tinha, que já tinha nascido, que essas quatro pessoas conseguissem quebrar essa cadeia de ódio, essa cadeia de raiva, essa cadeia terrível que foi construída numa encarnação passada. Essa, inclusive, é uma das finalidades da família, que é fazer com que as pessoas se encontrem e quebrem, e acabem qualquer energia, qualquer vibração ruim que foi gerada em outras encarnações. Outro caso bem interessante está no livro, Nos Domínios da Mediunidade, também do André Luiz, um livro fantástico, recomendo que todos leiam. ele conta a história, também, numa vida passada, de um assaltante que tinha quatro comparsas. Eles assaltavam vendedores, lógico, causando muito mal a essas pessoas. A vida foi, todos desencarnaram, e na encarnação atual, o chefe desse bando, ele renasceu, é lógico, casou-se, teve uma filha. Mas, além dessa filha, ele teve mais quatro filhos, que são justamente os quatro comparsas que trabalhavam com ele, que atuavam com ele esse ato delituoso que é os assaltos. Então, ele recebeu no seu familiar os quatro comparsas dele de vidas passadas. No presente momento, quando o André Luiz narra essa história, o chefe dos assaltantes encontrava-se paralítico. Na narrativa, os quatro comparsas já estavam em uma idade pós-adolescência, junto de juventude, e olha a situação deles. Um vivia embriagado, dois cometiam extravagâncias muito fortes na vida noturna, e o quarto tinha um grande desequilíbrio emocional. Olha o que eles arranjaram para eles na vida passada. Porém, estavam os quatro no mesmo lar. com a ajuda da mãe deles, de uma irmã que eles tinham também, que era muito amorosa, a tendência é que essa vontade de cometer esse delito, de prejudicar pessoas através do assalto, criar cicatrizes negativas nas pessoas que o assalto deixa, marcas muito ruins, através dessa reencarnação, todo mundo junto, ali no mesmo lar, conseguissem eliminar essa tendência e conseguiriam vencer e superar as dificuldades que eles cometeram pelo assalto. Percebam, não é uma família de inimigos, não é inimigos de outras vidas, eram até amigos, porém, a necessidade de ajuste sempre tem, e a família é o ambiente adequado para acontecer esse tipo de coisa. da família é isso, é um lugar, é uma célula importante para que pessoas que tiveram desavenças em outras encarnações se encontrem no seio familiar, crescendo juntos, se alimentando juntos, vivendo diversas situações juntos, vencendo obstáculos juntos, para que qualquer desarmonia que eles provocaram para si mesmos em outras encarnações sejam ajustadas. Então, essa é a finalidade da família. então ela é composta sim de inimigos e sim de desavenças e às vezes junto tem algum irmãozinho que vai ajudá-los a progredir juntos. Muito obrigado. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.